Não, o Adopt não gosta de matar meu ruim, né? Por quê? Dois pets de mil robux, beleza? A quimera, cento e dez mil robux, beleza? A caixa eles ia colocar por trinta e quatro, pera me percorre de Deus, não colocaram, beleza? Está mais difícil de conseguir o lobo do que conseguir achar um diamante, beleza? E toca meu ruim de novo. Cento e cinquenta mil doces. O pet, o pocket até fechou. Cento e cinquenta mil doces. Vamos saber o cálculo aqui? Vamos ver um cálculo. Cálculo bárbico. Cento e cinquenta mil. Boa. Dividido por cinco mil, que é a média de doces que nós ganha. Trinta. Não, pera aí. Eu fiz o cálculo errado, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Quim, não. Cento e cinquenta mil. É cento e cinquenta mil. Cento e cinquenta mil. Dividido por cinco mil. Tu tem que jogar o minigame trinta vezes, sem errar nada. E cada minigame começa por mais ou menos cento e minutos. Você joga os três minigames por uma hora. É não, é não, é menos. Você joga os seis minigames por uma hora, certo? Seis versus trinta. Eu vou ter que ficar dezoito horas jogando pra conseguir cento e mil doces. Cento e cinquenta mil doces. Adopt-me. Tu quer vender meu rim? Não, porque se tu quiser, tá aqui meu rim. Porque os pets de robux já venderam meus dois rims. A gente coloca os preços disso de pets de doces, meu filho. Me poupa, mas vamos ver. Os cabalos da morte, né? Que morde mesmo, só eu morto pra vender meu rim pra comprar isso daí. E nem eu morto, nem válido por daí. Vai, 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 vai. Vai ficar a venda, será? Deixa eu ver. Seu esperte. Uhum. Seu morreu, eu tirei. Mas é raro. Seu morreu. Um monte de droga de coisa mesmo, né? Um monte de água. Não é igual. Um monte de dois mil doces, né? Tá reprendido. Tá reprendido. Tá reafredado. Mil robux. Tá reprendido. E será que elas vão vender? Não Não, vamos Basta aparecer no topo vai ficar vendendo E o Brasil vai ficar vendendo